Em dezembro de 2021, o fotógrafo Jalil Nadiafov está em um mergulho na ilha de Guadalupe, no México. As condições são ideais. Céu ensolarado e visibilidade excelente. De repente, ele vê e fotografa um enorme tubarão, de aproximadamente 4,5 metros, tão longo quanto uma canoa. Mas olha só isso. Como podem ver, o tubarão parece ter sido atacado por outra coisa, com mandíbulas enormes. Vamos olhar mais de perto. O pesquisador de campo, Kender Hart, nos diz que há alguns suspeitos em potencial aqui. Este é um dente fossilizado de um tubarão conhecido como megalodonte. E supostamente foi extinto há mais de 2 milhões de anos durante a época do Plioceno. Este era um grande tubarão predador que os cientistas estimam que poderia ter ficado tão grande quanto 12 a 18 metros de comprimento. Em termos de se o megalodonte ainda está vivo, existem alguns relatos interessantes. Por exemplo, em 1918, vários pescadores na costa da Austrália descreveram ter visto um tubarão branco fantasmagórico monstruoso de 30 metros de comprimento.